Jesus, eu sei que Tu és meu O dom que Deus, o Pai, me deu Teus feitos majestosos são O gozo do meu coração Tudo que tens é para mim O meu prazer está em Ti Tomaste aqui o meu lugar Pra eu estar no santo lar Por mim estás nos céus Jesus, que eu mostre aqui A Tua luz Revele sempre o Teu amor Até que venhas meu Senhor Que eu mostre aqui o Teu amor Amor Obrigado.